Eu tenho me forçado nos últimos anos a pensar bastante em gravos, justamente para me preparar para situações como essa aqui, onde eu estava tirando a música na versão original e alguns segundos depois eu ia ter que transpor essa música para a tonalidade da pessoa que estava cantando comigo, que nesse caso é a Yara. E aí, se eu só estivesse decorando os acordes, ia ser um sacrifício muito grande. Eu já tive um pouco de dificuldade em transpor a segunda música, porque ela tem caminhos muito interessantes, algumas coisas que eu não estou muito acostumado, umas extensões. Então, é uma música que você tem que ouvir e executar com carinho se você quiser tocar ela exatamente quando ela foi tocada. Então, se eu estivesse tirando e decorando acorde por acorde, para transpor ia ser ainda mais difícil. E é o que foi que eu fiz. Eu já tirei a música e já fui pensando nos grados. Então, eu tirei a música e falei, ó, isso aqui é um primeiro grau, isso aqui é um quinto grau, mas esse quinto grau aqui, ele tem uma nona aumentada. Então, dá essa sonoridade diferente. E aí, voltou para o primeiro grau, mas da segunda vez, né, ele já usa um sub-5. Então, ao invés de ficar pensando, ah, foi um Fá, um Dó-7, nona aumentada, voltou para o Fá, fez um Sol bemol, 7, sustenido 11. Eu não penso mais assim. Eu penso como eu falei da primeira vez. Um, 5, que é a extensão do 5, que nesse caso foi a nona aumentada, voltou para o 1, depois um sub-5 com décima primeira aumentada. Eu sempre penso desse jeito porque me auxilia ficar mais fácil eu fazer isso depois. E, além de, quando você pensa em grau, além de facilitar você para transpor, você está ali o tempo todo exercitando tudo de harmonia que você aprendeu. Então, é uma maneira, assim, é uma maneira de você entender como é que, finalmente, a teoria vai fazer com que você fique bom na prática. Então, eu uso teoria e prática o tempo inteiro. Então, nessas duas músicas que eu estava tocando, eu estava ali praticando, tocando cavaco, mas o conhecimento teórico, ele estava ali do meu lado, martelando. Eu estava ligado nesse conhecimento teórico o tempo inteiro. Eu estava ligado nesse conhecimento teórico, mas o conhecimento teórico, ele estava ali do meu lado, martelando.